O que o dermatologista faz é que ele não costuma fazer tratamentos dermatológicos sobre lesões que não tem diagnóstico certo. Então, se existe uma lesão suspeita, ela não deve ser tratada com nenhum tipo de tratamento estético-dermatológico antes do diagnóstico. Complementando isso que a Tati comentou, eu tinha uma paciente que já tratou de base, sei lá, uma senhorinha de 90 anos no meu consultório, voltou com uma suspeita de lesão, eu não programei a biópsia, semana passada, fiz a biópsia essa semana. Ela mora no Rio de Janeiro e tem uma clínica no Rio de Janeiro de esteticistas, uma clínica que tem 40 anos, que faz tratamento de manchas semis. Ela voltou toda queimadinha. Então, o paciente tem que ter crítica também, a ideia da informação que a gente passa aqui para vocês hoje, porque não são todos profissionais que são aptos a diagnosticar um trânsito de pele. Então, os tratamentos estéticos não devem ser feitos em nenhuma lesão suspeita de cáncer de pele. E eu fiquei muito assustado com essa situação. Na verdade, você também fez a pergunta se essas lesões podem ser modificadas por peelings. Sim, elas podem ser modificadas por peelings e o diagnóstico delas pode se tornar muito mais difícil após um procedimento mais profundo, reiterando novamente que lesões suspeitas ou lesões que estão modificando não devem ser tratadas por procedimentos estéticos. Então, toda vez que você está com uma lesão suspeita, você... Claro, o dermatologista vai avaliar, mas você reintere que é uma lesão nova, que ela está mudando, para que... Que o ideal é que não seja feito nenhum tratamento, porque sim, pode atrapalhar o diagnóstico. Você procura por um motivo estético, não é uma lesão suspeita. Ah, é uma pinta no rosto que me incomoda, ela é feia. E, infelizmente, a gente vê muito dessa pinta ser retirada e que a gente brinca, vai para o balde. Isso é uma prática muito ruim, porque, por mais insuspeita que seja a lesão, peça, por mais que você esteja retirando por motivo estético, peça para o médico que faça isso, certifique-se de que isso vai ser mandado para a biópsia. E tenha isso com você. Às vezes, a gente se vê diante de algumas situações que o paciente aparece com uma doença já numa forma mais avançada, a gente não encontra de onde saiu isso, e, às vezes, a resposta está exatamente nisso, numa pinta que tirou há muito tempo atrás e que, por qualquer motivo, não foi atrás ou porque nem foi mandado para avaliação do patologista. Obrigado. 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 Obrigado.